Olá meninas e olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, tá chovendo Tá chovendo lá fora, tá um tempo feio Tudo ruim Que tristeza Bom, enfim Hoje quando é mais ou menos umas 10h30 da manhã Pois é, já falo que é até 10h30 Não falta muito tempo, foi pra uma hora e meia Nós vamos Ir pra vinícola Vinícola 1 do Raga Acho que é isso E meus pais adoram vinho, eles são viciados em vinho Então eu vou fazer a turma por lá Se você for adulto Se você estiver assistindo Nós vamos lá pra vinícola 1 do Raga Hoje e depois eu não sei o que a gente vai fazer Então fiquem aí no vídeo pra saber mais E depois quando a gente estiver indo Eu gravo pra vocês porque agora eu vou ficar se fazendo Bom pessoal, estamos indo agora Pra vinícola E eu queria dizer uma coisa pra vocês Hoje de manhã eu não tava gravando, infelizmente Tava na minha cama, tava eu, deitada na cama E meu pai tava de pé Minha mãe também E a gente sentiu um tremor Tipo um tremorzão assim Não um tremorzão, mas tipo Eu sentia a cama mexer bastante por alguns segundos Foi um terremoto 4.7 graus 4.7 graus Nossa, a gente tava falando isso agora Eu fiquei com muito medo Gente, eu fiquei morrendo de medo E aconteceu um terremoto mesmo Infelizmente eu não tava gravando Nossa senhora Gente, dá muita frição Perto de farelones Perto de farelones Foi o terremoto Perto de estação de esquina Gente Meu pai achou que era tipo Muito carro Na rua Mas não Era um terremoto Ai meu Deus Nossa Eu não sabia que era Acabei de ficar sabendo também Gente Fiquei morrendo de medo Não acredito que eu vivenciei um terremoto Mas tudo bem Vamos lá, né Nossa senhora Gente, queria muito ter filmado isso Bom, mas enfim Depois eu gravo mais A gente tá indo pra vinícola Bom, pessoal Chegamos aqui na vinícola Vou mostrar pra vocês Um do rato Bom, os tóteis que temos aqui Se chamamule Gente Meu pai me deu um golinho de vinho Porque o problema não tá nem pra ficar bêbada Calma, meu pai não é louco Tá bom Meu pai não é bêbada Ele tava tipo Só um Nossa, nem um ml de vinho Oh, coisa ruim É que ele me deu docinho Que é o vinho docinho Nossa, do tamanho de vinho Mas é muito ruim Tem tipo um leve gosto de álcool Que susto Aquele gosto de álcool Sabe? Tipo álcool de Chilical mesmo Não gostei Gente Não gostei Bom, pessoal Agora a gente vai dar numa padaria pra comer Uma empanada E depois a gente vai Enche Depois nós vamos comer Subir no prédio A gente foi ontem Então depois eu gravo mais Bom, pessoal A gente já vai subir o Costaneira Center E gente Sobe 7 metros por segundo É muita coisa Tipo 2 hectares por segundo Eu odeio subir em elevador Porque entove muito fácil Em minha vida Mas vamos lá, né? Uma boa calça Faz parte Olha Busca a Costaneira E ali tá escrito 7 metros por segundo Depois, quando eu chegar nesse Eu trago mais Gente, é tão, tão alto Que não pega o celular Fica aqui sem serviço Sério É muito doido Olha isso Nossa, é muito legal Sério Muito legal Bom, pessoal Agora a gente tá subindo pro segundo andar Tipo, o segundo andar dos últimos, sabe? Então, o último andar Que é ao ar livre É tudo aberto Eu vou mostrar pra vocês Gente, não é tudo aberto não, tá? Tipo, ele é fechado assim Só que em cima Não é coberto Tipo, se chover Molha tudo aqui dentro É isso que eu quis dizer É... Dá pra ver tudo Gente, é muito lindo É, tipo, fascinante A vista que você vê daqui Sério Eu nunca pensei que eu vi Uma vista tão bonita Olha Coisa linda Nossa, maravilhosa Pessoal, a gente veio comer na estrada giratória A gente tava ali, olha Naquele prédio ali Que vocês tão vendo ali, ó Uh Por que isso que ele é seu? E agora a gente tá aqui Vamos comer Ele realmente gira Ó Acho que como tá bom Eu posso sair de fora Posso mostrar o que é? Ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele realmente gira Tá realmente girando Mas é muito devagarzinho Só pra você realmente poder ver a cidade Mas Do tempo que você come Porque não era tão rápido Senão ia dar pontura Então a gente vai esconder o estado Depois eu mostro pra vocês Essa coisa Degustação direta Olha a degustação direta Nossa O casado e a figura Não, não Pronto Pessoal, chegamos Chegando muito Chegou a comida Essa aqui é a minha Essa é a minha Então vamos comer agora Bom pessoal Eu vou finalizar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Aqui ou aqui embaixo Não se esqueça de deixar Sugestão de vídeos aqui embaixo Beijocas e até amanhã Tchau 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 Tchau